SQL significa Linguagem de Consulta Estruturada. Estruturifico é a língua de inglês. Os comandos SQL são instruções usadas para comunicar com um banco de dados para executar tarefa, funções, consultas de dados. Os comandos do SQL podem ser utilizados para pesquisar um banco de dados e realizar outras funções, como criar tabelas, adicionar dados, modificar os dados e descartar tabelas. Aqui está uma lista de comandos SQL básicos, às vezes chamados de instruções, que você deve saber se vai trabalhar com SQL, SELECT e FROM. A parte SELECT e SELECIONAR em inglês é de uma consulta que determina quais as colunas de dados que serão exibidos nos resultados. Também há opções que você pode ajudar a aplicar para mostrar os dados que não são uma coluna da tabela. O exemplo abaixo mostra três colunas relacionadas para a tabela Estudante e Aluna. Para isso usamos o comando FROM, INDO de inglês. É uma coluna calculada. O banco de dados armazenado dos estudantes INDE, First Name, Last Name. O aluno foi INDE, aluno, nome e sobrenome em inglês. Respectivamente, podemos combinar as colunas First Name, Last Name, para criar uma coluna calculada. Full Name, nome completo em inglês. Create Table, criar tabela em inglês. Fazer exatamente o que parece. Criar uma tabela de banco de dados. Você pode especificar o nome das tabelas e colunas que deve estar nela. Alter Table, alterar a tabela em inglês. Alterar a estrutura de uma tabela. Que está demonstrando que você já adicionou uma coluna de um banco de dados. Check. Instrução Check para verificar em inglês. Usada para limitar o intervalo de valores que pode ser colocado em uma coluna. Se você define uma instrução Check em uma coluna. Permitirá apenas em determinados valores para essa coluna. Se você define uma instrução Check em uma coluna. Poderá limitar os valores em uma determinada coluna. Com a base de valores de outras colunas dessa linha. SQL segue criar uma instrução Check na coluna Age, idade em inglês. Quando a tabela Pessoas em inglês é criada Check. Garante que você não tenha pessoas com menos de 18 anos. Para permitir a nomeação da instrução Check. Para definir uma instrução Check em várias colunas. Em seguida a síntese SQL. Where, and, or, in, between, and like. A instrução Where é usada para limitar o número de linhas retomadas. Como por exemplo. Primeiro mostraremos a instrução Select e os resultados. Sem declarar o Where. Em seguida selecionamos a instrução Where. Que usamos todos os 5 qualificadores acima. Agora repetimos a consulta Select. Mas limitaremos as linhas retornadas usando a instrução Where. Update. Utiliza para o registro em tabela que você usa a instrução Update para atualizar imagens. Atualizar em inglês. Use instruções Where para especificar quais registros você deseja utilizar. É possível utilizar mais de uma coluna por vez. Sintese. Update. Aqui está um exemplo atualizado. Name. Em inglês. Você também pode atualizar colunas na tabela usando valores e outras tabelas. Utiliza a instrução Joy. Uma linha em inglês. Para obter dados de várias tabelas. Na Sintese. É. Aqui está um exemplo atualizado. Meio Gerenciador. Em inglês. Em todos os registros. Group By. Agrupar por. Permite combinar linhas e agregar dados. Sintese. Contendo. É. Tem filtrar dados agregados pela instrução Group By. É. Para que o usuário obtenha um conjunto limitado de registro de visualização. Aqui está a Sintese. Raven. É. A. V. G. A. Verity. Média de inglês. Usada para calcular a média de uma coluna numérica. De um conjunto de linhas retornando para uma instrução à esquerda. Aqui está a Sintese para usar a função. Aqui está o exemplo usado para uma tabela de alunos. É. As. Como em inglês. Similar like. Que vemos o posterior que permite retornar a coluna ou a tabela usando a. Aliás. Isso resulta na saída abaixo. Você também pode usar as para atribuir o nome de uma tabela. Para facilitar a referência das justições. Isso consulta a saída do comando abaixo. Ord By. Ordenar por. Nos dar a maneira de classificar o conjunto de resultados ou mais ou menos itens de select. Aqui está o SQL. Classificando os alunos por forname de ordem crescente e ordem de classificação padrão crescente. Mas a classificar em ordem oposta a decrescente que vai usar a desk. Cont. Contará em inglês. Contará com o número de linhas que retornará a contagem de uma coluna do conjunto de resultados. Aqui estão alguns exemplos que você pode usar. Cont. Para contar todas as linhas em uma tabela. Grupo. By. Não é obrigatório. Para contar todas as linhas sobre o conjunto dos dados. Requer. Grupo. By. Ela quer acordar a carga. Essa instituição SQL fornece uma contagem de todas as linhas. Observe que você pode dar o nome da coluna. Cont. Resultando dos anuais. Delete. Excluir. É usado para excluir um registro e uma tabela. Tome cuidado que pode excluir todos os registros de tabela e apenas uma delas. Use condição R para especificar quais registros você deseja excluir e a síntese R. Aqui está um exemplo de exclusão de registros e D3 da tabela Person. Enjoy. Também chamada de Enjoy. Junção interna em inglês selecionada para registros de valores correspondentes dos tabelas. Join. Junção da esquerda de inglês retorna para todas as linhas de tabela esquerda e as linhas correspondentes das tabelas da direita. As linhas da tabela esquerda serão retornadas do mesmo que não haja correspondência da tabela direita. As linhas da tabela da esquerda sem correspondência da tabela direita terão valores de tabela direita. Right. Join. Junção em inglês retornada para as linhas de tabela e as linhas correspondentes da tabela da esquerda. Ao contrário da junção da esquerda isso retornará todas as linhas da tabela direita mesmo quando houver correspondência da tabela esquerda. A linha da tabela à direita terão que ser correspondente à tabela da esquerda e serão de valores para as colunas da tabela esquerda. Full. Join. Junção externa completa em inglês retornada para as linhas para as quais já há uma correspondência em qualquer uma das tabelas. Portanto, houve linhas da tabela à esquerda que não tinha correspondência na tabela da direita e elas serão incluídas. Além disso, se houver linhas da tabela direita não tenha correspondência da tabela da esquerda, mas também os serão. Inset. É uma maneira de inserir dados em uma tabela. Like. Like. É usado como uma instrução where, where, como parte de grupo, para limitar linhas selecionadas aos itens de uma coluna que possui determinado padrão de caracteres contido nelas. SQL seleciona todos os dados por name, começando por Monarch, que determina Green. Você pode colocar note, depois de excluir as linhas como padrão de stream, que em vez de selecioná-las, as queriam excluir resistes que contenham Zer, Pauts e Tedes na coluna full name. Olá, service! Ui! Uí! Transcrição de vídeos!